Vai dar muito ruim Já levanta o meu pote geral Já levanta o meu pote que agora vai dar todo dia Vai dar muito ruim 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 Eu quero chamar pra batalha Não Feito solução Vai dar merda, 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 vai dar merda Tu tchá tchá, tu tchá, tu tchá tchá, tu tchá tchá, tu tchá tchá Aí eu tô ansioso por isso aí, meu Deus do céu Aí, o Julesão falou ontem que se o Lula ganhar, ele ia vir de Bobozona Bobozona, 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 Bobozona O que é isso? O que é o que é isso? O que é o Tch Apollo Tch? Lembra muito release, que é isso? Cadê, meu? Vocês estão me direitando, caralho! E aí, meu? E qual a Mariana tá vamozona? É o Norbit e a Rasputia. Norbit e a Rasputia. Norbit e a Rasputia. Tinha que comparar aí, né? Vem, né? Vem, né? É o Norbit, caralho. Vamos lá, Marcos. Então, do França. Vai, do França. Ai, o pau! Tá, batera, vai na merda. Giral se abaixa! No... Se abaixa, se abaixa, se abaixa, se abaixa. Se abaixa, se abaixa, se abaixa. Aí você tá Shame ese сдерж Meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso aqui não é o Smith, isso aqui não é o Tio Filho. Bate a garotinho, 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 bate a garotinho. Não é o Will Smith, é o Tio Filho, eu não mato esse cara no treco, também não conversa se dizendo drill. É que eu sou um assassino a sangue frio, e agora cê sabe no beat, hoje você vão ver a voz dozão das gigantes morrendo pro filho do orfite. O menor tá suave, sem globo ocular, mano cê sabe que eu faço essa rima nessa disciplina porta de pular. Já que sacanote de Halloween te apresenta o juízo final, não tem zumbi e volta, mas hoje eu vim pra fazer o seu funeral. Cê não vai fazer o meu funeral, então cê não vim tão do surro, não. É a Bobozona, então cê sabe que eu te mato na economização, só que cê sabe que agora já cheguei e deixei de cantinho. Hoje que eu vou em chiné com o menino, como que eu vou fazer os meus biscoitinhos? Então fica avisado, cê pode vir comigo, até porque cê sabe que esse é o investido. Bobozona hoje virou bandido, cê sabe que eu tô no incentivo, então toma cuidado porque eu tenho a roupa debaixo do meu vestido. O que é o microfone, sem arma, só carrega a palavra de um homem e o karma. Esse aqui é a Rasputia, ainda não é o carnaval. Eu sou o Norbide Rasputia, por que cê me trata tão mal? Sabe por que eu te trato tão mal? Porque a história sempre em cor. Em 2019, cê lembra, eu mato você e tá tudo numa boa. Até porque essa ideia é disciplina. E depois piso no seu cano e a fogo é onde eu tirei a água da piscina. É à toa, tá tudo numa boa. Hoje que o Neto mostra pra coroa, fuma dos poucos e faz um vacador. Digo que você não tá entendendo, meu mano. Hoje eu te afogo no mar, é bobozona. Tira o seu piruco, aí o Zuluzão aparecerá. O Zuluzão aparecerá, só que com certeza você teme. Tira o março, Tira e tira, olha, olha o tamanho. Com o vossôno, lembra o James. Hoje que você não sabe só, que o pior de tudo, né, meu aliado. Hoje a vitória se concretiza, por que desse chão hoje cê sai enterrado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, obrigado, certo? Com vocês, com quem começou, certo? Barulho para as imaginas. Não! Barulho para a rima de Zuluzão! É, Zuluzão mais zero. Vamos pegar no fogo. É mó pressão isso aqui, mano. Vou pegar um pouco. Vocês estão com o nome. Je thunderstorm. Me torna não, não. Eu também quero pegar. Vai uma tapona. Me torna não, vamos pegar. Me torna não, vamos pegar. Lucas. Bom,erra faz ele. Mikeработi com o 장an bell сер whoopalho. Você vai em 08 do grau magnusias. O Brasil vai morrer, o Brasil vai morrer, o Brasil vai morrer. Só que na verdade você sabe que eu sou a rapuzia, gigante no beat. Pode perder essa visão, agora é que eu mato você do mal que é diferente. Como que eu não vou machar um pequeno frango aqui na minha frente? Um pequeno frango que tem um grande talento, posso ser pequeno no beat, melhor que ser pequeno no pensamento. Robozona, a minha rima é avassaladora, sou Lebron James, o MVP, nunca precisei usar uma piroca loura. Então chama na NBA, que eu vou te matar, eu vou te esquartejar, meu amigo, disso eu já sei. Você falou que já me enterrou e tirou o sangue que tá na minha testa. Na verdade eu tô um caçador que sai de besta e te atira e não resta. Não dá resculpência a você, você fala da NBA. Qual é que eu já passe esse empenho? Eu já sei, todo mundo sabe. E você sabe que agora do nada, você não vai estar na fase. É porque eu já cansei de matar, eu me sinto errado e passado pra próxima fase. Uma próxima fase, mas nessa vai ser o seu fim. Vou jogar tudo sua cara na parede, você vai ser o Damon Green. Eu vou te matar, na verdade você é o Jordan Poole. É por isso que hoje não eu te pune, com esse flow eu sou tipo Jahuli. Você é tipo Jahuli, até porque você sabe que eu sou o Zulu. Chama o Y Kelly e tudo fica Motherfool. Você sabe que agora eu gosto de você, você pode fechar na sua disciplina. Só que você não arranha a pastinha e não quer ler essa vibe pra cima. Então já muda o Zulu, tudo fica Wonderfool. O Neo Navaj é o Dacim, porque hoje o pai tá full. Isso que você não entendeu, Zulu, Zulu, Zulu é seu final. Esse abriu a raquinha, só marquei em três pontos, virei virada cultural. Zulu, 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 Zulu. A rapaziada veio junto. Esse terceiro tem que ser foda, hein família. Esse terceiro tem que ser foda. É, dois, 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 três, três, quatro vezes. Só que o beat de Gênero França. Aí, papo, eu amo o Big Mike. Aí, vai, velho. Eu quero que se foda. E, cara, sou o governo que vai. O nome vem de Gênero. Gênero, acabou pro outro e por ele vem. Ho, 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 ho. Tia, rap, não. Ô, ô, ô. Não é massa de manábia, mas agora chega a conta. Gênero, Zulu, Zulu, é sua bronca. Quando acabou de corada de bobozona, ele mostrou que ele só tinha rima pronta. Foi isso que agora, meu mano, eu sei que de rima esse cara não manja. Hoje eu mato você, arranco sua cabeça e de quebra bagunça sua freja. Pode tentar bagunçar minha freja até porque você sabe que a gente sempre ajuda. A João Tão já te disse, mas é preto de verdade, não precisa de peruca. O que é que o batulho é preto perete. Eu venho de um jeito bolado. Com peruca ou ser peruca, você sabe o que é do seu dente. A João Tão me disse que ser preto não precisa de peruca. Engraçado, eu sou general, você é recruta. Meu bairro só fala na sua vez. Eu não falei quando era a sua vez. Por isso, eu sou o rei, você só um pião. Esse é o cheque mate do chatez. É o cheque mate do chatez? Talvez eu podia estar lá. Só que me liberaram mais cedo simplesmente da minha prisão. E hoje eu vou mozando a sua vez pra te matar. Eu podia estar preso. E eu não falei que a Joutão que disse. Eu só falei que ela confirmou a parada. E hoje nessa batalha o Néo vira fisi. E aí eu tava preso numa viagem e numa blitz que é da federal. Vou fazer apenas vale a passagem. E hoje eu vou chegar na final. Isso aí é de improviso, isso aí na hora. Não é frase pronta, não é frase de caminhão. Zulus não, cê decora. Quando eu tava vindo aqui pra Manoiri, do lado da Tima Blitz, lá da federal. Tinha uma parte de moçomínio falando que o que a gente faz não é original. Aí eu olhei para a cara desses caras dentro do Uber. E falei o bagulho do Zulu. Olhei para cada moçomínio de Belchão Marano e falei. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu não é o suficiente. É mandar realizando a sempre de olho aberto. Cheguei com o bolsonarista e falei. Vai tomar no cu. E na próxima eleição cê vota certo. Porque é isso que pode mudar o nosso futuro. Se a saí manda todo mundo tomar no cu. Isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tornar o mundo mais maduro. Só que o bagulho cê tem que entender. O racista nunca vai mudar sua opinião. Ou você mata ou você vai morrer. E o meu filho sabe dizer que é o nosso bagulho que é certo. É porque a toda alegria do Zulu ensinou a viver nessa sala que é de concreto. Aí família, na moral, na moral, na moral mesmo. Na moral mesmo, na moral mesmo. Vai tomar o Nucun Lee Cirurg halderam. Vai aparecer novidade. Vai fazer jornalismo. Barulho! Para quem gostou da rima de NEO. Bomão pra ligarem muita emoção. Farol. Barulho para quem gostou da rima de NEO. Barulho para Azuluzão! É isso, Azuluzão, próxima fase. Muito, muito, muito barulho pro Nel, tá ligado? Por isso ele pegou 22 horas de viagem pra estar aqui hoje, que a rapaziada tá brecando lá, ó, as rodovias, os bagulho tudo, tá ligado? As emissias vezes passam por uns bagulhos muito fora pra estar aqui. Ó o Azuluzão também, veio fazer entretenimento. Quantas vezes, né, Azuluzão? Tchau, tchau.